Eita, mas como eu tô cantando pra você A tristeza maior da minha vida Foi quando eu vi a foto dela Cabelo preto, liso e estirado Aí fiquei mais apaixonado Eu passei na casa da Marianinha Ela falou, eu vou te mostrar A foto que veio lá de Goiana E tá aqui dentro do meu celular Aí eu falei, eu não mereço essa mulher Não sei por que que eu não mereço não Pra que que eu fui me apaixonar O nome dela, eu não digo não É um segredo meu e dela Você não pode saber Eu vou pegar a minha 110 Sair pela cidade e encontrar você Eu vou pegar a minha 110 Sair pela cidade e encontrar você A tristeza maior da minha vida Foi quando eu vi a foto dela Cabelo preto, liso e estirado Aí fiquei mais apaixonado Eu passei na casa da Marianinha Ela falou, eu vou te mostrar A foto que veio lá de Goiana Tá aqui dentro do meu celular Aí eu falei, eu vou te mostrar Eu vou pegar a minha 110 Sair pela cidade e encontrar você Eu vou te mostrar Música 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 Ela terminou comigo E eu estou sofrendo E amor por você Eu vou enlouquecer A solidão tá me machucando Tá me sofocando E você nem sequer me ligou Nem pra saber como eu estou Você dizia que eu sou seu amor E você meu amor Mas você nunca me amou Só me enganou e me usou Você dizia que eu sou seu amor E você meu amor Mas você nunca me amou Só me enganou e me usou Oh Madalena Não vale a pena eu sofrer por você Mas você nunca me amou Só me enganou e me usou Oh Madalena Não vale a pena eu sofrer Pelo seu amor Mas você nunca me amou Só me enganou e me usou E me desprezou E me desprezou Mas você nunca me amou Só me enganou e me usou E me desprezou Mas você nunca me amou Só me enganou e me usou E me desprezou Ela terminou comigo E eu estou sofrendo Que amor por você Eu vou enlouquecer A solidão tá me machucando Tá me sufocando E você sequer me ligou Nem pra saber como eu estou Você dizia Você dizia Que eu sou seu amor E você meu amor Mas você nunca me amou Só me enganou e me usou Você dizia Que eu sou seu amor E você meu amor Mas você nunca me amou Só me enganou e me usou Oh Madalena, não vale a pena eu sofrer por você Mas você nunca me amou, só me enganou e me usou Oh Madalena, não vale a pena eu sofrer pelo seu amor Mas você nunca me amou, só me enganou e me usou e me desprezou Mas você nunca me amou, só me enganou e me usou e me desprezou Mas você nunca me amou, só me enganou e me usou e me desprezou É tão minha composita, bebê! Isso é Rocha Bré! Isso é nosso desejo de amar Essa aqui é pros corações apaixonar Para curtir, bebê! O nosso desejo de amar É o meu, é o seu coração Mas os nossos corações vai em busca de outra paixão Eu vou encontrar a mulher mais linda que vou amar A vida inteira toda me entregar A esse novo amor Agora que começou Basta só você em olhar Que eu pra você vou piscar Quando o nosso amor se encontrar Prometo que vou te amar Eu vou encontrar A mulher mais linda que vou amar A vida inteira toda me entregar A esse novo amor Agora que começou Eu vou encontrar A mulher mais linda que vou amar A vida inteira toda me entregar A esse novo amor Agora que começou É tão minha composita, bebê! Falando de amor Basta só você em olhar E eu pra você vou piscar Quando o nosso amor se encontrar Prometo que vou te amar Prometo que vou te amar Eu vou encontrar A mulher mais linda que vou amar A vida inteira toda me entregar A esse novo amor Agora que começou Eu vou encontrar A mulher mais linda que vou amar A vida inteira toda me entregar A esse novo amor Agora que começou Agora que começou Não quero mais viver com você De hoje em diante, mas não Você só vive falando Besteira em frente Em seu portão Siga a sua vida Que eu sigo a minha O meu coração Não te pertence mais não Não quero viver Se amou de ilusão Você é daquelas mulher Que só pega no pé Feito uma meia Fedei na chulé Eu vou encher a cara No bar do José Vê se me esquece de ver Veja mesmo Que você me fez Não quero viver Esse amor de três Você é como uma pedra E eu tropeço No meu caminho Entre nós dois Não existe amor E nem flor Só tem espinho Eu quero seguir Eu quero seguir O meu caminho Sozinho Vê se me esquece de ver Veja mesmo Que você me fez Não quero viver Esse amor de três Ex 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 Não quero voltar Pra minha ex 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 Veja o que você me fez Ex 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 Não quero voltar Pra minha ex 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 Acabei a Manuela, onde ela está? Eu não consigo a encontrar Será que ela está bebendo cerveja Com as amigas em algum bar Cadê você, Manuela? Aonde você se escondeu? Eu quero saber se o seu amor ainda sou eu Cadê você, Manuela? Você é o meu amor Minha rosa cheirosa, minha beija-flor Cadê você, Manuela? Você mora no meu coração Você é a minha paixão Passei a noite a te procurar E esquina de jambarimba Mas não consegui te encontrar Pra gente se amar Passei a noite a te procurar E esquina de jambarimba Mas não consegui te encontrar Pra gente se amar É tão me acomposita, bebê Isso é Rocha Bré Cadê a Manuela, onde ela está? Que eu não consigo a encontrar Será que ela está bebendo cerveja Com as amigas em algum bar Cadê você, Manuela? Aonde você se escondeu? Eu quero saber se o seu amor ainda sou eu Cadê você, Manuela? Você é o meu amor Minha rosa cheirosa, minha beija-flor Cadê você, Manuela? Você mora no meu coração Você é a minha paixão Passei a noite a te procurar E esquina de jambarimba Mas não consegui te encontrar Pra gente se amar Passei a noite a te procurar E esquina de jambarimba Mas não consegui te encontrar Pra gente se amar É tão me acomposita, bebê Falou de amor Eu vivia pra lá e pra cá Só namorando Namorada Namorada Mas nunca encontrava o amor Mas hoje Deus me abençoe Eu tenho uma esposa Que é minha amiga Minha namorada Nunca brigamos Nunca xingamos Só love na cama É só amor Um casal que se ama Em cima da cama Só love na cama Só muito amor Me apaixonei Mas eu me apaixonei O resultado do amor Só vem com nove meses Só vem com nove meses Me apaixonei Mas eu me emocionei Quando ela me falou Amor, grava estou Me apaixonei É tão me acomposita, bebê É tão me acomposita, bebê É tão me acomposita, bebê Bora perder, meu povo Eu vivia pra lá e pra cá Só namorando Namorada Namorada Mas nunca encontrava o amor Mas hoje Deus me abençoe Eu tenho uma esposa Que é minha amiga Minha namorada Nunca brigamos Nunca xingamos Só love na cama É só amor Um casal que se ama Em cima da cama Só love na cama Só muito amor Me apaixonei Mas eu me apaixonei O resultado do amor Só vem com nove meses Me apaixonei Mas eu me emocionei Quando ela me falou Amor, grava estou Me apaixonei Mas eu me apaixonei O resultado do amor Só vem com nove meses Me apaixonei Mas eu me emocionei Quando ela me falou Tô grave da sua amor É tão me acomposita, bebê Bora bebê, meu povo Emícia Rocha Brega Eita, mais compositor De novo pra vocês Toda vez que eu vou pro bar Eu gosto de passar em frente A casa dela Eu sei que eu tô Correndo perigo Por teu marido Desconfiar Raimunda Raimunda Não sei porquê Eu te amo demais Eu não sei Se eu sou capaz De um dia te deixar Raimunda Eu vou pedir O meu coração Pra tirar Essa discussão Pra que eu quero te amar Toda vez que eu vejo ela Eu falo assim Por meu coração Será que ela ainda vai ser minha Digo que sim Ele diz que não Raimunda Bota bem batom Na tua boca Quando eu te pegar Vou te deixar louca Na minha boca Eu vou tirar Raimunda Bota bem batom Na tua boca Quando eu te pegar Vou te deixar louca Na minha boca Eu vou tirar Toda vez que eu vou pro bar Eu gosto de passar em frente A casa dela Eu sei que o dor Correndo perigo Teu marido Desconfiar Raimunda Não sei porquê Eu te amo demais Eu não sei Se eu sou capaz De um dia te deixar Raimunda Eu vou pedir O meu coração Pra tirar Essa missação É aqui que eu quero Te amar Toda vez que eu vejo ela Eu falo assim Por meu coração Será que ela ainda vai ser minha Digo que sim Ele diz que não Raimunda Bota bem batom Na tua boca Quando eu te pegar Vou te deixar louca Na minha boca Eu vou tirar Raimunda Bota bem batom Na tua boca Quando eu te pegar Vou te deixar louca Na minha boca Eu vou tirar É isso aí Eita maestro Compositor Cantando pra você Fui pra esquina Cantada Na clipe de bar Encontrei uma morena Doida pra namorar Ela dizia Contigo quero dançar Arrume outro canto Pra cantar No meu lugar E eu falei pra ela Aqui não vou encontrar Um canto nesta cidade Pra cantar No meu lugar Ela falou assim Perte atenção Meu amor Pra cantar No teu lugar O tom é compositor E ele foi cantar Com toda satisfação Fui dançar Do meu amor Lá no meio do salão As mulherada Começaram a gritar Ela dizia Você pode dançar O tom é compositor Fui cantar No teu lugar Fui pra esquina Cantar Lá na clipe de bar Encontrei uma morena Doida pra namorar Ela dizia Contigo quero dançar Arrume outro canto Pra cantar No meu lugar Eu falei pra ela Aqui não vou encontrar Um canto nesta cidade Pra cantar No meu lugar Ela falou assim Um dia na vida Eu te amei demais Eu juro é você Que eu quero A mulher mais linda Que eu quero pra mim Só assim Eu volto a sorrir Se for pra chorar Se for pra chorar Eu choro Se for pra chorar Eu quero amor Se for pra te ter Feliz Só assim eu volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu bebo Se for pra te ter feliz Só assim eu volto a sorrir Um dia na vida eu te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu quero pra mim Só assim eu volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim eu volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu bebo Se for pra te ter feliz Só assim eu volto a sorrir É Tomé Compositor, bebê A banda de amor Mais um sucesso do Biguinho A voz do Tomé Compositor Todo mundo vem Só você que não vem Que eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou O show já começou E nada de você chegar Só me resta a fazer Beber, enroer e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você está Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Vou até de caminhão Só não quero é ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chegou a pensar Que seu amor E seu amor não sou mais eu Virei a noite nesse bar Agora eu vou emendar Pois sem você É só beber, enroer e chorar É Tomé Compositor, bebê Falando de amor Todo mundo vem Só você que não vem Que eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta a fazer Beber, enroer e chorar Liga meu amor Liga meu amor O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Chegou a pensar Que seu amor não sou mais eu Virei a noite nesse bar Agora eu vou emendar Pois sem você Eu só beber, enroer e chorar Liga meu amor Liga meu amor Liga meu amor Diretamente do estúdio Do Tomé Compositor Vai ser sucesso Do Tomé Compositor O show acabou Vocês vão com Deus E eu também vou Já curtimos demais Já bebimos demais Vamos para casa Todo mundo em paz O show acabou Vocês vão com Deus E eu também vou Somos todos filhos De nosso Senhor Jesus Cristo está voltando Tá todo mundo esperando Jesus Cristo está voltando Tem gente orando Jesus Cristo está voltando Tem gente rezando Ave Maria Cheia de graça Mãe de Deus Jesus Cristo está voltando Jesus aprova Lá depois a provar Jesus Cristo está voltando Para nos levar Ele é o Pai De todos os reis Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando Pela segunda vez Ele é o Pai De todos os reis Jesus Cristo está voltando Pela segunda vez Se prepara por vão Para receber o perdão Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando O show acabou Vocês vão com Deus E eu também vou Já curtimos demais Já bebimos demais Vamos para casa Todo mundo em paz O show acabou Vocês vão com Deus E eu também vou Somos todos filhos de nosso Senhor É Tome Compositor, bebê Vão com Deus que eu também vou, que eu vou Diretamente do estúdio do Tome Compositor Ela, a Rocha School Caranhão chegou junto no salão pra beber um cervejão As gatinha vem dançando, rebolando até no chão Mas nessa bebedeira que eu não fico só Vou chamar as mulherada pra beber rocha o nó Chega junto mulherada, eu quero ver desse suor Estamos numa bebedeira De cachaça com Skol A Rocha School Estamos numa bebedeira de cachaça com Skol Arrocha a Skol, arrocha a Skol Estamos numa bebedeira de cachaça com a Skol Arrocha a Skol, arrocha a Skol Estamos numa bebedeira de cachaça com a Skol Arrocha a Skol, arrocha a Skol Conta o meu compositor, bebê Garanhão chegou junto no salão pra beber um cervejão Os gatinha vem dançando, rebolando até no chão Mas nessa DVD aqui eu não fico só Me chama as mulherada pra beber rocha o nó Chega junto mulherada, eu quero ver desse suor Estamos numa bebedeira de cachaça com a Skol Arrocha a Skol, arrocha a Skol Estamos numa bebedeira de cachaça com a Skol Arrocha a Skol, arrocha a Skol Estamos numa bebedeira de cachaça com a Skol Arrocha a Skol, arrocha a Skol Estamos numa bebedeira de cachaça com a Skol É tome a compositor, bebê Isso é rocha branca Mais um sucesso do Big Sensação Na voz de Tomé Compositor Não tem ser humano no mundo que possa Segura uma dor que eu tô sentindo Mas tudo que passa só vejo você Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebezinho é todo teu E esse bebezinho é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebezinho é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu É Tomé Compositor Não tem ser humano no mundo que possa Segura uma dor que eu tô sentindo Mas tudo que passa só vejo você Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você 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 Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu 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 E esse bebezinho é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Etomé Compositor Bebe Música Pega tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo o que procurei Mas olha nós, às vezes nos tropeçamos E tem dia, que paz e caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Música Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes nos tropeçamos E tem dia, que paz e caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Essa aqui é pra todos os corações apaixonados Bora beber, meu povo Olha nós, nós dois somos humanos Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis Quem vai se render em nome desse amor Quem vai fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações dividido Pra todo casal que se ama Amores mal resolvido Precurando os apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido É tão me compositor, bebê Falando de amor Bora beber, meu povo Olha nós doisather Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Coraçãos magoados, sofrendo outra vez Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez E vai fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borra achando que já passou Remédio pra desprezer cama Para os corações dividido Pra todo casal que se ama Amores mal resolvido E curados apaixonado Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezer cama Para os corações dividido Pra todo casal que se ama Amores mal resolvido Precura dos apaixonado Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Amores mal resolvido Sou um amor passageiro Que tô passando por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais vai ser exercida Se você quiser Mas como pode tocar pra você Vou vivendo assim Sofrendo assim Sofrendo assim O nunca mais O nunca mais O nunca mais O nunca mais Se você quiser me ame agora 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 Tchau, tchau.